Música Pensou em viajar no feriado de Corpus Christi? O movimento das estradas deve aumentar na noite dessa quarta-feira e no início da manhã de quinta. Ano passado foram registradas 36 mortes nas rodovias gaúchas. O maior índice dos últimos 10 anos. Embora nenhum dos acidentes tenha sido no trecho de lajeado, a Polícia Rodoviária Federal deve aumentar em 50% as fiscalizações este ano. O feriado de Corpus Christi para a Polícia Rodoviária Federal, no âmbito da quarta delegacia, que é a BR-386, o fluxo aumenta, mas não é um aumento significativo como feriado de final de ano e carnaval. Ou mesmo a Páscoa. É um movimento mais calmo. Porém, há uma montagem de uma estrutura diferenciada em virtude desse aumento do fluxo. Mesmo não sendo exacerbado, há um diferencial então. A Polícia Rodoviária Federal age fiscalizando principalmente a velocidade, que é o fator contribuinte para a maioria dos acidentes, ou de forma direta, ou de forma subsidiária. E também trabalhando de forma preventiva através de uma fiscalização de alcoolemia que será realizada nesse período também. Nos dias de saída, que é hoje pela noite, e na volta no domingo, haverá um aumento significativo no número de policiais e viaturas circulando no trecho, com o objetivo de reprimir alguma conduta que possa causar risco aos demais usuários. A PRF indica que as pessoas dirigem com cautela, sem pressa de chegar ao destino. Usem o cinto de segurança e respeitem o limite de velocidade. E lembre-se, álcool e direção não combinam.